Pessoal, nós conseguimos duas vitórias muito importantes contra o governo Lula. Primeiro, na semana passada, nós derrotamos o governo na tentativa de tributar em 92% as compras online, na Xim, Shopee, AliExpress, enquanto a Janja gasta 200 mil reais para comprar um sofá, para trocar a tapeçaria do Palácio da Alvorada, para trocar móveis que o governo tinha dito que tinham sumido e que depois encontraram magicamente todos esses móveis, mas a gente ainda foi obrigado a pagar todo esse luxo da Primeira Dama, enquanto ela esbanja com o nosso dinheiro viagens ao redor do mundo que já custaram mais de 3 bilhões de reais. Onde é que eles acham que está o problema? Na suposta falta de imposto nas compras dos mais pobres. Seu idiota! Acaba com o país! O país sofredor! Enquanto os mais ricos podem sair do país, trazer até 10 mil dólares em viagens internacionais, em compras em viagens internacionais, podem ir para fora, fazer essas compras e trazer para o Brasil sem serem tributados em um ano, mais de 10 mil dólares em um ano o sujeito pode viajar e trazer sem tributação produtos para o Brasil em diversas viagens, o mais pobre não pode comprar 50 dólares e não é nem com isenção tributária, é pagando ainda 17% de CMS, inclusive sobre o frete, como se o frete fosse produto. Não, não é. Nós conseguimos derrotar o governo, foi uma vitória muito importante, mas nessa semana, hoje, mais uma vez no programa Mover, que é um programa que deveria tratar apenas sobre o setor automobilístico, colocaram um jabuti, e o presidente da câmera pode se incomodar, qualquer outra pessoa pode se incomodar, mandar tirar das notas taquigráficas, me representar do conselho de ética, vou continuar chamando do que é, um jabuti, uma tartaruga ninja imensa, que está lá enfiada num projeto que não tem absolutamente nada a ver com taxação de compra de mais pobre, e agora está sendo colocado dentro desse projeto, nós vamos lutar mais uma vez para barrar, conseguimos vencer e vamos vencer mais uma vez. Outra vitória muito importante que nós tivemos foi derrotar a taxação das redes sociais e das plataformas de streaming. Nossa, minha cadeira fez o som da Netflix, mano. O governo, mais uma vez, querendo arrecadar em cima do Netflix, em cima da Amazon, e tratando YouTube e TikTok como se fossem plataformas de streaming, e ainda direcionando boa parte desse dinheiro para produções de cultura woke, para produções de esquerda, para mamata de produtores esquerdistas vagabundos que fazem produções que ninguém assiste, que são financiadas com dinheiro público e só servem para fazer propaganda identitária, propaganda ideológica. O governo queria institucionalizar isso num projeto de lei, e nós conseguimos derrotar ontem. Foi retirado de pauta e ser tirado de pauta significa que não tinha voto suficiente para ser aprovado. Então, para não tomar pau no plenário, o governo foi lá e sequer permitiu que fosse votado. Tirou de votação. Arregou! Nós precisamos de um trabalho contínuo. Veja só, são duas vitórias muito grandes, muito importantes para a população brasileira, né, e que nós conseguimos vencer dentro da Câmara dos Deputados. O governo geralmente passa o trator, o governo tem maioria, afinal de contas é a própria definição de governo, você tem maioria no parlamento para governar, mas ainda assim nós conseguimos derrotar o governo em duas matérias importantíssimas para eles. Taxação de redes sociais, financiamento de cultura woke, censura de redes sociais, taxação de compras online, que a aldade está maluco para poder aumentar. As compras já diminuíram 66% desde que passaram a cobrar SMS. Se passar a cobrar 92% de imposto, aí acabou, meu amigo. Aí ninguém vai comprar mais nada, e não achem que isso vai incentivar a indústria nacional, o varejo nacional, o comércio nacional. O pessoal vai partir, é, para o contrabando, o pessoal vai partir para o desrespeito, porque, vamos lembrar, Tiradentes foi para a Forca por 20% de imposto, ou com 92% de imposto, a população vai se indignar, vai se revoltar contra o Estado, contra o governo, e vai recorrer ao mercado ilegal. Então a gente não precisa cobrar mais imposto de importação, nós precisamos diminuir os impostos na indústria brasileira, nós precisamos diminuir os impostos no comércio, no varejo brasileiro, e não aumentar do exterior, nós precisamos aumentar a nossa competitividade, e não tornar os produtos de fora menos competitivos. É isso que precisa ser feito, é o óbvio que precisa ser feito, países desenvolvidos fizeram, a isenção de compras online, o chamado de mínimes, é mantido por países desenvolvidos em desenvolvimento no mundo inteiro, e mais uma vez o Brasil querendo criar essa jabuticaba. Então, fazendo esse vídeo muito rapidamente para vocês, para comemorar essas duas vitórias que nós tivemos, mas também para dizer que nós precisamos permanecer atentos e pressionando o governo, porque querem continuar pautando e insistindo, tanto na taxação de compras online, como na taxação de redes sociais e de plataformas de streaming. Nós precisamos nos manter mobilizados para continuar vencendo essa guerra. Eles estão em mobilização permanente, e nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Dentro da Câmara dos Deputados, eu faço o meu trabalho. Obstruo, atrapalho, ganho tempo, comunico para vocês o que está sendo votado, exponho tudo o que está sendo negociado, para que vocês virem as votações na Câmara dos Deputados, enquanto eu trabalho lá, ganhando tempo. É uma parceria que a gente tem e que eu estou contando com vocês. Nós temos grupos de WhatsApp para você que quer ajudar nessa pressão, especificamente para nos ajudar a pressionar nessas questões das plataformas de streaming, das redes sociais, e também em relação à tributação em 92% de compras online. Se você quiser nos ajudar, se inscreve aí, clica no link entre os nossos grupos e ajude a pressionar. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações. Muitas matérias urgentes e importantes estão sendo votadas, e eu preciso da ajuda de vocês em todas elas. E para isso, você precisa receber a informação em primeira mão. Entra no nosso canal de WhatsApp, coloca o sininho aí para sempre que tiver uma pauta urgente. Geralmente a gente fica sabendo no dia, é completamente imprevisível. O governo e o presidente da Câmara impõem as suas vontades em cima da gente, e nós precisamos urgentemente de mobilização. Quando a gente fica sabendo dessas pautas, eu alerto vocês e ganho tempo na Câmara para a gente virar essas votações. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.